Meus filhos são muito obedientes, me respeitam, escutam o que eu falo, e quando eu falo, eu falo como uma mãe. Mas uma mãe que cobra quando ele está errado, eu não quero que ninguém cobre. Então eu tenho a obrigação de cobrar e de dizer a ele quando ele está certo e quando ele está errado. Eu acredito que os caingang, com relação à maternidade, que a gente se torna mãe super cedo. A nossa relação, embora a gente não seja teu filho biológico, mas você se torna mãe muito cedo. Porque você cuida dos outros e essa relação só vai crescendo. Você cuida dos sobrinhos, você cuida dos irmãos, dos sobrinhos, dos filhos, dos netos. Do seu próprio, de todo mundo. Do seu próprio, exatamente. E o que é a coisa que te dá mais angústia como mãe? É quando vê a criança doente, claro, porque não é fácil. Criança, quando fica doente, é a pior coisa, eu acho. Porque você não sabe como lidar. Porque ela é tão pequena e ficar doente, para a gente que é adulto, não é fácil. Imagina a criança. É muita dor, eu sinto muita dor. O que é a coisa que te deixa mais feliz como mãe? Eu acho que é estar perto de pessoas que você se sente bem, da família. Eu, por exemplo, moro perto dos meus pais, meus irmãos, tudo junto ainda. Eu acho que é bom estar perto das pessoas, da família perto. Sim. Eu acho que é um minuto foi um histórico.